Então a gente vai jogar de Nakai, o Andarilho. Exatamente, é esse que vos fala. É esse que soltou esse grito levemente alto aí, mas tudo bem. Vamos lá. Nakai surge das vastas selvas de Shi'an, em Katai, buscando esmagar os servos da escuridão que se enraizaram no extremo oriente. Ou seja, é pra eu bater em tudo que não seja Katai, né? Pelo que eu entendi. Ok. Copiado o objetivo. Assim, obviamente pra mim, se eu já vou ler aqui, eu tô feito a facção, mas pra mim seria melhor fazer essa campanha quando saísse a região de Indy e Karechi, talvez Nippon aqui na direita, né? Só que não tem previsão pra isso, eu falei que pelo menos dois anos vai rolar isso, então acho que é muito tempo pra esperar. No futuro se lançar, acho que até lá já vou ter zerado todos os senhores, então dá tempo de fazer o... Na verdade eu duvido muito que eu vou zerar todos os senhores, mas enfim, dá tempo de fazer outra campanha com o Nakai quando lançar essas regiões aqui depois, sem problema. Então vamos lá. Efeitos da facção do Nakai. A horda de Nakai desbloqueia unidades enquanto tal ação das demais hordas exige recrutamento global. Então no caso a gente só vai conseguir construir coisas de recrutamento na horda do Nakai e todos os exércitos secundários terão que recrutar pelo recrutamento global, que é um pouco complicado em questão monetária, né? Os vassalos de Nakai ocupam os povoados conquistados. Quanto mais povoados conquistados, mais recompensas obtidas. Basicamente nossa renda inteira vai depender dos vassalos. Livro dos Recrutos mais 3 para Kroxigores Anciões, que é essa unidade aqui. Esse bichinho maravilhoso, que é o Kroxigores sagrado, né? O que é o Kroxigores Anciões? Não tem Kroxigores Anciões. Ah não, esse aqui é o Senhor de Exército, esquece. Esse aqui é o Senhor de Exército. Efeitos do Senhor. Imune a penalidade diplomática para violar fronteiras. Esse aqui é um negócio do Oxyótio, se eu não me engano, né? É um negócio do Oxyótio. Não tinha esse aqui para o Nakai e eu achei um ódio que coloca isso para ele porque, assim, o cara tem o título de O Andarilho. Se você me coloca uma penalidade por invadir fronteira para o Andarilho, como é que ele vai ser o Andarilho, né? Então não vai ter essa penalidade ao violar fronteiras. Com o Círculo também tem menos 15% para as unidades de Kroxigores e Kroxigores sagrado, pelo Exército do Senhor. E a defesa corporal por mais 5 para as unidades de Kroxigores e Kroxigores sagrado. A gente vai começar com o Kroxigores normal, com o Guerreiro Sauri de Escudo, um Kroxigores sagrado, e o Stegodonte, que é aquele bicho com a balista em cima lá do Tricerada. Então essa região do mapa vai ser no canto direito do mapa, em Katai. Então, ao mesmo tempo que a gente pode invadir aqui a costa, ela que é o objetivo, né? Invadir aqui a costa de Katai, a gente pode pegar as rotas marítimas para aparecer aqui na Lústiga, aparecer no Comecid na Garonde e atacar os elfos ou limpar a Lústiga de outras coisas aqui. E eu meio que acho que vou ficar fazendo isso, ficar pulando de um lado para o outro do mapa o tempo inteiro. Aí na parte feitiço, que não tem nada a ver com feitiço, mas vamos ler a lordeira aqui, né? E aí, João, Íthas, boa tarde. Nakai o Andarilho. O ancião Kroxigor conhecido como Nakai o Andarilho é uma criatura adorada pelos sacerdotes kalangos e louvada como a encarnação viva das selvas. Ele faz parte da lendária Primeira Gênese. É um incansável protetor dos homens lagartos e aparece sempre para salvá-los em momentos mais difíceis. Quando sua terra natal, Tlansla, foi destruída durante a Grande Catástrofe, ele ficou sem o mestre e foi obrigado a prosseguir seu destino em peregrinação. Desde então, Nakai anda por todos os cantos da selva para auxiliar onde for necessário o cumprimento do Grande Plano. Os sacerdotes kalangos tratam o Nakai com grandes honrarias, e os presenteiam com símbolos ritualísticos para adornar esse colosso calejado de tantas batalhas. A live sempre fica salva, né? Deixa eu voltar o live, gente, peraí. Homens lagartos. Os homens lagartos são uma raça antiga de répteis de sangue frio, considerada a primeira e mais antiga civilização. Destoantes enigmáticos e sem um pingo de piedade, os homens lagartos estão presentes no princípio de todas as coisas e também estarão quando o mundo der o último suspiro. Sem nunca se cansarem até a ordem ser restaurada a esse mundo caótico insensível. Eles vêm das selvas primitivas de Lústren. São coortes disciplinadas de guerreiros sauros e feras gigantes e escamosas lideradas pelos feiticeiros mais poderosos do mundo. O chão estremece conforme eles se aproximam. Eles vão à batalha por razões indecifráveis para a Ultren. Um plano antigo que apenas eles conhecem. Tá, então a gente vai ter a teia geomântica, né? Que isso aqui eles não atualizaram ainda, mas você já ouviu eles falando que vai ter plano pra atualizar isso um dia, né? Sabe-se lá quando, mas já tá nos planos. Os povoados são conectados por uma rede que fortalece os efeitos dos secretos. Acho que isso aqui vai ser meio inútil pra gente, porque isso aqui é dos homens lagartos e depende de você pegar povoado. Nakai não pega povoado, então isso aqui não vai afetar nada pra ele. Gênesis especiais. Missões indeterminantes concedem variações abençoadas de determinadas unidades. Talvez esse aqui, Nakai, tenha, não tenho certeza. Férias adequadas para qualquer tarefa, mas algumas são tão selvagens que fogem ao controle e desembestem contra o inimigo. Ok. E aí, Luiz? Ó, os efeitos da facção é a horda, o deslaçado dos pegados povoados e aumentar o nível dos recrutos para Crocsigores Anciães. Aí, senhor, imune a penalidade por violar fronteira, porque ele é mandarilho. Reduzir o custo de recrutamento pro Crocsigore, e Crocsigore Sagrado, e depois eu proporpor mais 5 para Crocsigore e Crocsigore Sagrado. Só pra mostrar aqui um por cima das unidades que eu vou poder usar com o Nakai, o que eu coloquei de mod, né? Primeiro que a gente já tem aqui o Teto Echo, que eu fiz campanha com ele, né? Mudou o modelo dele, aparentemente. O senhor Ruinedo Chile também. Já mudou o modelo dele. Aí temos todos os meus lagartos aqui lendários, né? Que provavelmente eu vou fazer aliança, ou confederar, talvez, não sei. Na verdade, não tem como confederar, então vai ser só aliança mesmo. De infantaria não tem nada novo pra usar de mod, né? As paradas de mod que estão novos estão aqui embaixo. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu achar. Ah, sim, esse daqui. Temos aqui o Ripper Gator. Eu não sei como é que é a tradução desse bicho em português, mas, enfim, esse aqui é um dinossauro também dos homens lagartos, que ainda não existia, e eu achei o mod que adiciona ele. Então a gente tem o Ripper Gator feroz, a gente tem o Ripper Gator com armadura, e tem o Ripper Gator ancião, que ele vai ter alguns calanguinhos de madeira tirando coisa. Ele é praticamente um carnívoro, né? E também vamos ter aqui o Thunder Lizard, que é um saúro pavoroso maior, né? Ele tem muito mais vida, você pode ver, ele é o dobro da vida praticamente. E agora o modelo dele tá atualizado, né? Não é mais literalmente só um saúro pavoroso grande, ele tem o modelo próprio dele, então tá bem bonitinho. Vocês vão ver depois, mais pra frente da campanha, né? Então, da Isabela, é que a gente tem que tirar isso aqui, acionar na vitória longa, não. Esquece isso. E, para não ficar muito pra frente, eu vou deixar no turno 85. Dá pra digitar essa, pô? 85. Essa faixa de turno, mínima e máxima. E esse aqui vai ser no turno 120. A gente vai ter muita coisa pra fazer aí. Se eu conseguir colocar 120, seria ótimo, né? Por que que não dá pra digitar o número aqui, velho? F***! Consegui 119 e 121, não consegui 120. Fora, isso vai ser 119, gente. 120 é impossível. Essa aqui eu vou deixar assim, vou deixar... Deixa o que a gente vai lá do jogo. Cronômetro que eu já fiz antecipado. Acho que eu vou deixar uns 15. Só pra ficar ligado, velho. 10, não deve ter que fazer nada. Dificuldade. O máximo é 200. Vou tentar uns 150. É o Nakai, né, velho? Acho que ele dá conta. 150? Acho que tá bom, né? Tá, eu vou deixar todos. Os reis da tumba, anões, orcs, elfos e vampiros. Aqui, show. Auto-seio incremental. É bom esse caso dê problema. Depois eu apago qualquer coisa. Então, agora que eu configurei tudo certinho, desmarquei o mais importante, tem que deixar isso aqui desmarcado, porque senão não funciona. A tela de vitória tá bugada. Então, vamos lá. Bom, eu testei um pouquinho a campanha aqui pra ver se tava tudo certo com os mods. A gente tá jogando com muito mais mods agora, tá? Então pode ser que o load demore um pouquinho mais do que tava antes nas campanhas anteriores. Mas eu sei que vocês aguentam aí, né? Para a maior experiência de Warhammer. Eu até tive uns mods agora tarde, não sei se... Ah, tá, beleza. As Terras do Sul contém poucas cidades grandiosas como se vê em Katai. A população se torna mais esparça ao se afastar do Grande Bastião. No entanto, apesar de estarem longe das ameaças iminentes das províncias do norte, essas paisagens idílicas ainda conseguem conter muitos perigos internos e externos. Seja na cidade portuária elevada de Shiyu ou ao leste nos canyons e selvas labirínticas que dominam as fronteiras de Kureste e Indi. Esse território selvagem esconde muitas civilizações desconhecidas que são praticamente impossíveis de colonizar. Ah, agora foi. Ó o discurso do Nakai, atenção! É isso, Nakai. Acabou. Poético. Tá aí, Mortal Empires Beta a gente já viu essa merda, não precisa ler de novo. Tá, a gente começa aqui do lado de Mateus de Norsk. Aqui o nome da província é Estuário da Serpente. Então provavelmente essa província aqui vai começar com uma galera de Kureste no futuro, né? Tem um povoado aqui também de Alves da Floresta. As selvas de Xi'an, que eu não sei se eu vou brigar com eles, provavelmente não. Meu plano realmente é pegar a costa direita de Katai aqui, onde tem o Lokir, os Norskanos, e depois vir aqui pra essa rota daqui, que vai me jogar lá na Lustra. Aqui, ó. Eu vou sair aqui na Lustra, bem no finalzinho dela, posso ajudar a bater o escape se estiver aqui, e depois posso descer pra ajudar o Axiote aqui embaixo, se ele precisar. O case do lado da renda, essa aqui é a mecaninha do Kureste no Lula cai, é só guardar, só guardar um pouquinho jogar, que eu nem mexo o personagem, eu já explico. Enquanto ativar jogando, você vai entender. Vamos lá. Primeira coisa, vamos bater nesse povoado de Norsk. Obviamente vou lutar, porque eu quero muitas baixas. Gostei do símbolo da fraxão de Norsk aqui, desse dragão. Quase 3 minutos de longe. Quase. Tá bom. Eu consigo jogar com isso, tranquilamente. Eu estou deixando travar na batalha, e não está travando, tá? Mas a gente não está travando. Batalha pequena. Eu vou mostrar as unidades aí, pra quem nunca viu, né, velho. Se tem alguém nesse canal, quem não viu as unidades da Kai, é realmente complicado, mas vamos lá. Então, esse aqui primeiro, são os Crocs Vigores Sagrados, essa belezinha aqui, com as manoplas dos lagartas aí, muito bonitinhas as manoplas, com essa pouquinho aqui. Aqui são os Crocs Vigores Normais, né, que já tinha desde o começo do segundo jogo. Tem esse Takap aqui. Aí temos os Guerreiros Sauros de Escudo, que é uma variante melhor dos Guerreiros Sauros sem escudo, né. É a Fatalha Tier 2 lagartos. Temos aqui também o Stegodonte, não é o Stegodonte Antigo, tem a balista aqui em cima dele, uns Calango de Azagá em cima, pra ficar arremessando os inimigos. Um Sacerdote Calango dos Céus, que começa com o Nakai também, uma das melhores escolas pra começar aqui da Buffy. E o Homem, né, velho, a Máquina. Homem não, o Homem Lagarto, né. A Máquina aqui, Nakai e o Andarilha. Pessoal, não, velho, você não, Nakai. Nakai tá aqui, escondido. Aqui, esse é o Nakai. Esse é o Nakai, as coisinhas lindas, maravilhosas aqui. Pouco grande, né, e pouco forte, velho. Eu adoro investir no Nakai, vocês já vão entender porquê, pra quem nunca viu. E vamos lá, eu vou atacar por aqui mesmo, porque, literalmente, com esse exército aqui, eu vou atropelar todo mundo. E é isso. Vocês podem vir por aqui, junto com esse carinha aqui. Então, vamos lá. O Nakai é um Croc Segur, ele tem o tamanho de um Croc Segur. Você pode ir pra cá, você ir pra cá, você ir pra cá. Você só vai ficar quieto, embufando os caras, enquanto eles vão lá brigar. Tá louco! Tá louco! Saudade, eu vi tá louco, muito bom. Tá, eu jogo um buff nesse carinha aqui, vamos mandar os dois brigar, que não compensa. E olha o vestido do Nakai, que maravilha agora, Ó, ele vem putaço, ó. Plow, plow, plow. Ele bateu no chão, velho, antes de aceitar os caras. É muito bom, velho. Vou pra cá, ajudar o Nakai. E olha o que é que eles estão brigando no high ground. Faz esse descer, velho. A gente vai se ferrar aqui. Põe pra cá, buffa os caras aqui. Vamos sair de perto aí na caipa da alta investida. Você pode se jogar aqui. E virou, bateu. Tei. 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 Vou dar uma recuada você aqui, vem pra cá. Lanceira aí. Vem pra cá na caia agora. 10 segundos, vamos buffar aqui. Lá vem ele de novo. Sai da frente, satanão. Esse tem o nome, se atrapalhou a minha investida, cara. Tabufa aqui esse rapaz aqui. Correu ali, vamos ajudar aqui. Vamos ajudar aqui. Top 10 investidas do anime. Eu não quero perder vocês não, a gente não vai brigar com os caras. não vai brigar com os caras. Perder o croc, segurando o começo da campanha vai ser complicado. Só que não é uma batalha fácil pra comer isso, pela quantidade de North que a gente tem aqui, mas segura as pontas aí. liberou, a gente pode ajudar lá em cima agora. Vamos lá em cima agora. Vamos ver pra cá. Na caia, vamos sair do meio desse bom voooper também. Não vai te fazer bem não. Como vocês querem preso a ser mais rápido que eles querem? Como vocês querem preso a ser mais rápido que eu quero? Eles estão me seguindo. Estão me seguindo! Chegando reforço a superfície. Correndo lá pra cima dele de novo Vaco Chegando o Saura aí pra dar uma forcinha Dá um buff no próprio Nakai Buff em área Agora que juntou todo mundo aqui, abraço Eita, opa, calma Passo pegando ponto pra tirar a torre, maravilha Eita, eu vou te ver Muitos quais a gente tem aqui ainda Tão muitos Peques aqui que estão voltando Tem três de projétil lá no meio Cosmos Vá em mim 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 Vai matar meu caranguinho não, velho. Se eu mandar você pra lá, vai tomar vários tirambastos. Melhor não. Nossa, minha leg começou a trocar pra caralho, que isso, calma. Acho que voltou. No final, meu beat aqui tinha rito pra 12.000, velho. Minha luta. Isso é o seu parque! Ainda não. Tem um cara que está ali no fundo ainda, querendo lutar. Terceira quanto você cura com o fogo, você tem um cara que está ali no seu trabalho! É a única coisa que nós temos! Você tem ganho? Você tá indo pra cima quando mandou atirar? Você tá indo pra cima quando mandou atirar? Acho que agora foi, né? Acho que agora foi, né? Ah, agora foi Mais seguro ficar desse jeito Corre, maluco Corre, maluco Corre, maluco Corre, maluco Corre, maluco Eu vou mandar o Nakai pra essa neve que ele já machucou bastante ali Mas pode ir aqui vocês Eu confio Caso alguém tenha chegado depois no canal e não saiba disso Eu tô encerrado que você não sabe o meu crime Imagina quando eu comecei a jogar Warhammer 2 Como que eu fiquei vendo essa galera Como que eu fiquei vendo essa galera Certo 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 E aqui E aqui O que é muito 답o? Tem que ir pra cima de vocês? Tá louco O que é muito aufo? Tô Tem que ir pra cima de vocês A gente desiste da vida, o cara vai embora Toma tudo! Medo de vir aqui tomar tiro de toa Parece que eles não conseguiram nenhuma depois daquele ponto E aí, mago, boa tarde! Esse brilhete machuca, hein? Machuca por causa disso aqui, de destruir... Quebre-escudos Tira a chance de bloquear pro Red Aí o Proxigor foi embora finalmente, mas a batalha acabou Belezinha, então aqui Temos a mecânica do Nakai, né? Se vocês verem aqui, quando eu vou pegar um povoado, ele vai ficar critério que eu não falo, mas... A gente pode devastar o povoado ou a gente pode dar uma dádiva pra determinadas entidades do lugar Tem Ritzil Que é focado aqui em Proxigor e Férias Abençoadas O Xolanka Focado em Ventos da Magia e Personais que usa Magia E o Quetzil Que é focado em Sauros E pode desbloquear a habilidade de Exército E aí toda vez que você se dedicar nele, ele vai aumentar um pontinho aqui na... 3 pontos no caso, né? Vai aumentar 3 pontinho nessa roda aqui E cada vez que você chega num Limiar Você vai ganhar bônus de alguma coisa Então, por exemplo, se eu chegar até aqui Eu ganho bônus de Vestida pra Feras e Cavalaria de Jex e Nakai Se eu vim pra cá, eu ganho Ventos de Magia Se eu vim pra cá, eu ganho Recife e Projétil Pra Sauros, Croxigor e Guarda do Tempo Então no caso, como eu tô com muito Croxigor, eu vou pegar esse aqui primeiro Aí, o que acontece? Deixa eu ver aqui Rito Desbloqueado, Rito da Lealdade A Lealdade de Nakai é apoiada por respeito das tradições E traz muitos Rabbis ao Estandarte do Andaribia Esse Rito já está disponível Para conduzi-lo a acesso ao painel de Ritos no canto inferior direito da interface da campanha Quando a gente pega essa dádiva, a gente cria um Vassalo Que é esse Defensão Grande Plano E eles ficam com uma cidade aqui Com uma guarnição de 16 já de cara Uma guarnição grande pra defender, né? E ele vai ficar te passando dinheiro, né? Então o Vassalo, por mais ou menos, contribui a 150 no caso A primeira cidade não vai descer muita coisa mesmo E esse Vassalo, ele não faz exército Então você vai fazer exército quando você fizer esse rito aqui Que é o rito do Renascimento Que vai fazer um exército de unidades abençoadas Sem reabastecimento na capital dos Defensões do Grande Plano Aí quando você fizer isso, eles vão ter um exército pra lutar Que não vai ter reposição, mas é um exército E aí você... é isso aqui, gente Quando você chegar aqui, você pega um painelzinho ali em cima Você consegue ver melhor os bolos de cada... De cada ancestral, né? O que você vai ganhar em cada coisa Que você pode liberar e tal Gastando a dádiva Que é esse ícone azulzinho aqui Que fica marcado aqui em cima Graças ancestrais E é assim que você joga de Nakai Basicamente, se você quiser fazer outro exército Você recruta pelo próprio dele aqui O que você quer usar de exército No caso não tem limite ainda Que tem que liberar por tecnologia E todos os outros exércitos que você recrutar Eles não tem essa aba de horda Quer dizer, eles tem a aba de horda Mas eles não conseguem recrutar Pelas construções igual o Nakai faz Eles tem que recrutar pelo global Baseado na construção que o Nakai tem Então a gente tem que conseguir tudo do Nakai Para o resto conseguir recrutar Bom, já vou parar aqui no turno para repor um pouquinho, né? E recrutar aqui mais dois Sauros Três Sauros E aqui eu vou deixar recrutando Quer dizer, construindo Essa daqui Que é a câmara das gênesis da casta inferior Para liberar os coraxiguros depois Essa pequena câmara contém um instrumento Na verdade eu vou fazer isso aqui não Primeiro eu vou fazer reposição Esse daqui Monumento aos Ancestrais Tais estatuas servem para lembrar Que todos têm um papel Na concretização dos desígnios ancestrais Maltenção menos 5% E taxa de reposição de baixa mais 2% Aí... Depois disso eu vou fazer esse daqui O salão de treinamento que vai me dar reposição e crescimento da horda Desde salão os espécimes mais promissores E recebem treinamento para garantir que atinjam Quiçá... Quiçá? E cedam seus potenciais Taxa de reposição mais 2% E crescimento da horda mais 1 Ok Bom, já mandei recrutar aqui Não precisa se preocupar com nada Vamos colocar a patrulha em marcha Aqueles que conhecem o terreno e seus segredos Viajam mais rápido e mais longe com os inimigos ingênuos Aconte de movimento mais 5% E presença inspiradora para a galera ganhar XP As senhoras que irradiam força e a confiança e medo Incitando seus seguidores a cometerem atos grandiosos ou terríveis Ganho de experiência por turno para a unidade mais 75 E efeito da hora de liderança do personagem mais 5 A gente vai colocar aqui Conferência harmônica Comprei munições auspiciosas do lançador guia a mente dos alvos Reforçando-os com a clara evidência necessária para a vitória Que depois eu quero liberar magia de dano, né? Para ajudar a gente a pegar a quantidade Vou começar O Atacai teve um rework inteiro aqui na tecnologia dele, tá? Bem diferente do que eu me lembre E eu vou começar pesquisando essa daqui Que vai me dar contribuição de vassalos 20% Que vai ganhar o dinheiro que eu recebo deles E aumentar o crescimento da minha ordem mais 2 E isso aqui, só pra mostrar aqui, né? Mais pra frente Sempre que eu for aumentando Ele vai aumentar 5% aqui nessa tecnologia O quanto que eu ganho dos meus vassalos Até chegar no máximo de 50% E ainda reduzindo a minha manutenção no final Então dá pra você ganhar muito dinheiro Agora que vai funcionar o Nakai Não vai ficar sofrendo lá As migalhas e as migalhas Pra montar um exército, né? E acho que é isso Já falei pra caramba Então vamos passar o turno Achei legal essa... Não sei como chamar isso Mas esse negócio fica no topo da campanha Entrando na AKL e girando Muito legal Me lembra o negócio da abertura do Game of Thrones A Bússola do Dragão A Bússola do Dragão Acho que é o nome Até tinha um mod no Hammer 2 Se fazer seu vassalo Poder fazer exército normalmente Achar muito bom Mas infelizmente não existe ainda esse mod No Hammer 3 Tá, bem-vindo pra cá A parte boa também que o Nakai consegue acampar igual as uma esfera Ele usa até o... Todo o movimento e ele pode acampar normalmente Isso é maravilhoso Porque se não acampar é pra caramba a sua vida Pega um desse aqui E dois desse Ué, o que aconteceu aqui? Hum... Não tenho dinheiro para dois Tá de boa Ok Ah, também estou usando um mod que Que não vai deixar a máquina declarar guerra no meu vassalo Que vocês lembram que isso é um problema Recorrente de vassalos no Hammer 3 Não só no Hammer 3 Mas desde o 1 Sei... Quando você tinha um vassalo A máquina prefere declarar guerra no seu vassalo Ao invés de declarar guerra no suzerano Que é algo que deveria acontecer, né? Não faz sentido declarar guerra no vassalo Quando você declara guerra no seu vassalo Automaticamente tem que declarar guerra no suzerano primeiro Pra falar Ó, estou atacando você e todos os seus seguidores aí Beleza Eu estou usando um mod que a máquina não vai poder fazer isso Porque senão ela se aproveita muito da força do... Do vassalo Nakai que não tem exército nenhum Então vai ser sempre considerado fraco pra caramba E ela vai atacar o tempo inteiro esse vassalo, né? Então isso não faz sentido O nome dela é a Boba da Celeste Então essa bagagem vai sair Vamos vir aqui pra Dai Shang Vitória Pica Não vai morrer ninguém Se não vai morrer ninguém Então só vamos passar o carrinho aqui e vá Aqui também eu vou no mesmo Que eu quero liberar essa resistência projétis pra traçadores Por enquanto Escudo de magias Esse escudo foi gravado com selo de proteção arcana E já contou com diversos dores no passado Aqui se for para forma mais 5 Resistência projétis mais 12% Serpígios destruídos E agora a nossa compra tem um boiço Aumentou 150 aqui Basicamente 150 por cidade, né? Até o momento É o que dá pra perceber Nakai Vamos colocar... Buff para os Kroxigores Guardião sagrado É uma grande honra comandar os guerreiros de elite Que protegem o plano contra tragédias Ataca corpo a corpo mais 4 Comprar Kroxigoro Kroxigoro sagrado e guarda do templo Maravilha E você Vamos colocar o raio de uranon Que tá muito melhor do que era antes Que não dava dano nenhum Antes a magia raiada do vento Era a magia raiada do vento Era a magia raiada do vento Mas agora o raio de uranon Tá sinistro O lançador invoca uma poderosa esfera de raios e lança Caso o inimigo seja atingido Certamente se despertaçará E aqui eu vou colocar mais um desses de lança E vamos construir esse negócio aqui da câmera de gênero da caça inferior Essa pequena câmera contém uma simples água de gênero A meta é sobreviver até o turno 10 Sobreviver tranquilo Deixa eu ver se tem um nome pro meu calango mago aqui Eles mandaram 809 já né Aproveitar Você vai ver o rework do raio quando a gente vai numa batalha Tá tranquilo Porque tá sinistro Eu testei hoje a tarde E tá realmente forte Já temos aqui um nome que é o Sli... Eita pô O que eu esqueci aqui Sli Sli Ocalango Ocalango A square tá sorrindo na foto dele Tá pô A foto da RG O cara feliz né Põe aqui de novo Agora vou pegar uns calangos desse aqui de açoitador, bater projétil e ficar caçando os inimigos, né? É, essa facção aqui, cara, senhores do rio leste. Eu vou ter que pisar em vocês, gente, sinto muito aí, mas eles estão no caminho do grande plano, que no caso do grande plano é bater esses vampiros aqui, bater no loker que tá aqui em cima, e depois, não sei se dá pra passar aqui, provavelmente não, bater no village que tá aqui em cima, uns irmãozinhos gêmeos lá, né? Os irmãozinhos siameses. Aí depois parte o lustre. E aí eu vou deixar, acho que um exército aqui pra tentar achar mais o que fazer, mas acho que não tem muito o que fazer aqui não, só vai ter catar. Estou pensando em jogar LoL de celular e deixar de assistir o que você acha. Cara, vai jogar LoL, mano. Faça o que você quer fazer, se você quer jogar LoL, vai jogar LoL, cara. Quem sou eu pra falar o que você deve fazer? É muita facção. É muita facção. Tem mais um exército além desse, né? Tem, com certeza. Com esta força aí. Eu já peguei o bônus aqui, não, né? Falta uma cidade. Vamos lá, pra cima dos cataianos aqui. Derrota esmagadora, mas é claro. Vamos lá, resolver isso. Vamos lá, vamos lá. Ih, aqui não tem torre, né? Acho que eu vou dar aqui, então, velho. Se os camaleões, eu mandava eles ir pelo outro lado, só pra dar uma disfarçada. Grotgar Munde. Grotgar Munde. Surras. Surras, ex. Vai todos vocês aqui, você aqui, quietinho. E vamos lá, né, velho. Vai estar o Brasil reunido aí em volta da gente. Manda dois de vocês ali pra cima. Não tô vendo nenhum arqueiro ali em cima. Já é estranho. Vou ficar tirando de balista nos guerreiros de áudio ali. Ainda acho que eu não vou nem mandar vocês dois lá pra cima, velho. Vocês vão perder lá em cima. Pessoal, não acertou ninguém ainda. Eu acho que eu não vou perder. A gente tem quantos arqueiros ali? Dois? Três? Só que tinha um aqui atrás. Acho que é três. Outros caras fizeram a torre de canhão ainda. Acho que azedou. Grotgar Munde. O jogo não tá me falando de onde que é, mas acho que é dali. Quase lá. Três eentos e foi. Entrou. Vocês se juntam agora. De repente jogar magia na cabeça deles. Quebrou. Nossa, essa torre vai machucar pra caralho. Quebrou ele também. Vim pegar esse cara aqui. Se vim pra cá, acho que tá mais fácil. Que cê? Espere para o impacto! Vamos pegar o dano novo do raio Ah, os Joaquins mexeram e eu jogo neles Ou pode ser nessa Guerreiro de Jade aqui Guerreiro de Jade e raiozinho mesmo Eles não tiravam nada Já mudou bastante isso aqui A habilidade do Nakai Ela dá Ataque corpo a corpo 40, resistência física 20% Surto psicótico em área Os aliados Bem boa Sai dai, sai, sai Tô pegando esse arqueiro aqui Eles controlaram o vento Receba o raio de uranum Toma Mais da metade da vida Fula F Pega esse ponto aqui Você parou, meu filho Você precisa andar Vamos pra cá agora, ajudar aqui O Nakai O Nakai Está espancando o general inimigo Ignora ele um pouco, vai pegar esse arqueiro que está atirando você Provavelmente Calma aí Calma aí Eu ia dar zoom ali Mas também que esse cara está falando de volta Calma aí Calma aí Não posso aceitar perdas de... Jacarezinho a essa altura do jogo Toma aí Coloca ela Esses são os É um É um Eu adoro essa brutalidade do Nakai É maravilhoso Eu acho que é uma das investimentos mais satisfatórias que tem aqui Sem brincadeira ? ? ? ? ? ? ? ? ? Vou jogar o Raya aqui agora Vou jogar o Raya um buff para esses caras que estão brigando Muito bom Eu não consigo, maravilhoso essa porra Eu tenho o Raya 6 Eu tenho o Raya 6 O que é que você está indo? Você está escondido aqui, amiguinho. Não podemos te perder. Você sai fora que você já põe o bastante. Vamos ver vocês pra cá. Pega aquele arqueiro folgado ali. Você que tá mais perto, vai. Pega, pega, pega! Pega! Não joguei a campanha na época e fiquei meio meia. Vou esperar abaixar o preço pra pegar então. Ah, compensa bastante, velho. Inclusive a campanha dos campeões do caos é bem melhor do que a campanha da alma do urso. Pela morra. A campanha lá é o que eu falei quando lançou. Você faz uma vez e já era. Você pensou já, velho. Não foi pensada na rejogabilidade igual ao Immortal Empires. É a experiência sandbox que o jogo sempre tem que ter. E é isso que faz ele ser bom. Aí você fica focado naquela narrativa chata lá e não tem que se divertir. Muito complicado. A vida dos Elos da Floresta. Não! Sacrifício de cria de homem. Você não é parte do grande plano. Então sua misé... Mísera vida terminou. Isso é uma batalha contra o exército de humanos. Agora os líderes são mais quatro para voltar contra humanos. Perfeito. Vamos pra cá agora. Provavelmente tem um full stack dele aí em algum lugar. Porque a força dele está meio alta. Não, não é? Não. Tem um negócio que ganha reposição ali depois. Bom. Melhorar o raio para reduzir a reativação e o custo. Pega mais um desse. E vamos indicar a lângua de Cristo Vermelha para fechar. Acho que dá para bancar, né? 80... 200... 320. Ah, tá. Estou com 600. Show, show. Nossa, a reposição no Mr. Godon está uma tristeza. Mas em algum momento ele vai ficar full. É só eu... ... fazer ele parar de ser machucado o tempo inteiro. Templo Li. ... É, isso de quanto de vida recupera por turno eu já mostrava já. Pois é, resistência projete é essencial para brigar com a Tyra. E elfos negros, que é o alvo depois deles. Estou achando estranho, cadê a música do jogo? Deixa a gente falar da música. Seqüência do crescimento. Essa sequência aumenta a taxa de crescimento da Horda de Nakai. Permitindo a construção de mais estruturas para, por fim, inchar sua população. Logo, os sanguinquentes fugirão gritando deles. Enquanto comissão de cubaçalos mais 20% e crescimento da Horda mais 2%. E do despertar bloqueado. Já vou liberar aqui um slam. Não gasta nada mesmo, então vou liberar ele. Slam de fogo, né? Que o Yves já tinha resgatado aí. Isso que deu o negócio. Isso aí. A executar o poderosíssimo rito do despertar, você poderá atirar um slam no estado de imperderação contemplativa. Você conhece 4 um dos magos Firdotes. Cada um deles domina um tipo de diferente escola de magia. Qual dos lados você gostaria de acordar? Só pra deixar aí... bonitinha. Cadê seu full stack, amigo? Era pra estar aqui, né? Tá, eu vou usar a marcha aqui, senão eu não vou alcançar na próxima altura disso aqui. Eu vou perder muito tempo. Eu acho que ele apanhou pro Loki então. Não. O PSD não tá aqui. Eu vou colocar mais uma contribuição de cura aqui, será? Não, não. Acho que eu vou pra cá. aumentar a renda de spoiler após batalha. Se bem que... Eu vou fazer isso aqui primeiro. É só um turno. Rapidinho. Eu ganhei alguma coisa aqui ainda não, né? Eu ganhei alguma coisa aqui ainda não, né? Se eu pegar 100 eu desbloqueei o equipamento do Jonsauro velho de guerra. Não, mas tá realmente estranha a música não tá tocando velho. Calma aí. É... Áudio... Desligar som. Desligar som. Desligar som. Música 50. Som de fundo? O que é som de fundo? Ah não. Não, mas tem música aqui, né? Porque... A gente tá nesse ambiente que não tem música nenhuma. Todo mês tem música. É, aparece uma caravana aqui, mas não aparece o... O exército deles. Será que a caravana é a que tá contando com força? Sequência da cura. Quando a guerra é um estado constante, as perdas são garantidas. Seja por desgaste ou baixa de combate. Essa sequência ajuda a Nakaya e repulsa os números para a próxima luta. Taxa de reposição mais 2%. Comissão de vassalos mais 25%. E agora a gente vai aqui pra... Pegar os spoilers para o batalha. Que eu falei. E aí Meg, boa noite. Vamos atacar aqui. Olha a pica! Por causa desse exército aqui. Se não tá tranquilinha pra pegar. Que momento aparece uma caravana, né? Vamo lá. 90% de 50% tá... 90% a 10%. O 10% de elfo que ele tem é a orelha. Aqui não tem muita gente, né? Os sorris Zorch Zuzurtec 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 Cosmas Zorch Grogyar Munde E aquele Zorch tá feio demais, velho. Nossa... Como eu falei lá na zona de spoiler, não é um feio bom. Tá muito feio esse Zorch, velho. Meu amigo... Apareceu um, né. Na episódio 2. Achei legal também, até o cara do vídeo manda nos comentários também, que eu achei legal que pela primeira vez você tá vendo um orc que não tá brigando com... Não pela primeira vez que a gente vai acontecer em flashbacks do filme de Senhor dos Anéis, mas... Você vê um orc brigando com um camponês que não sabe lutar, tá legal? Você procura de ameaça, que ele é uma vila, por exemplo. Um orc sozinho. Muito legal. Que rio do jade! Eles tinham o high ground e abandonaram o high ground, não precisa. Solis! Serkan! A gata chegou pra ver o Nakai? Tava demorando já, hein? Acho que ela não vinha hoje. Coral! CLEO ECHOCKDOC! Mas a máquina está muito mais frequente e conseguindo torres de level 2 ou mais, pelo menos no começo da batalha. Ah, eu também estou usando mod para arrumar isso na verdade, não pode construir nada durante a batalha, esqueci os detalhes. Tudo só pode ser construído durante a fase inicial. Só que aí você ganha mais pontos para construir. Testando para ver como é que vai ficar esse mod também. Eu achei que é bom, eu nem que esse tower defense fica no meio da batalha, só bota a torre no começo e reza. Tem lanceiro para derrubar os ogros. Espero esse cara se chocar aqui para eu jogar o raio na cabeça dele. Mais um só, um só. Vamos lá, um raio super lançado, vamos ver o dano, hein. Super lançado. Atenção! Não, o Nakai não conseguiu um entreposto, ele só tem que acessar os vassalos, ele é full horda, não é a toa que é mandarilho. Como assim? O cara resgatou o herói e já sabe? Não sei nem que almocei hoje. Não, não seja, não é a toa que você tem que passar. Vai vir pra cá você. Vem pra cá Magno. Vem pra cá Magno. Vem pra cá Magno. Toma tudo! Vem pra cá. Vamos pegar os caras pelas costas ali com uma zarabatana. Pode pegar esse ponto aqui. Esse ponto aqui. Vou ajudar aqui. Põe todo mundo na caia. Apenas mais. Vem pra cá. Isso. Escrevam! 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 Isso aí! Tão atrás cabelo! Mas o que éammã façada? Fale-se! O que não está acontecendo? Você está pegando o ponto para mim, de boa! Você está pegando o ponto para mim, de boa! Anakai voltou, vou dar a volta que tem um aí com ele Você pode me escapar Eu não tenho armadura nenhuma para tancar uma escala E agora, raiozinho aqui Que belezinha, jogo do lugar para jogar um raio Ah, essa aqui são os ogres com roupa diferentes Diferentes, os drivoros Tem os reis da tumba Rei da tumba O granão de barba O ogro kataiense O ogro kataiense Acho que esse aqui também é kataiense Ele tá com um negócio de picagão no braço Pega 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 Você tem que ter medo de nos atirar. Você tem que ter medo de nos atirar. Você tem que ter medo de nos atirar. Por que eu morro? Você pode recuar. Um buff pra galera. Ou não recua, não. Vai pra cima. Agora com o bônus aí não dá nada não. É que tem os guerras de jade e alabarda. Esse tá machinando bastante. E correram. Só perseguir todo mundo agora. Principalmente essa caravana. Estou com o bônus. Bokkbaa! Bokkbaa! Estou com o bônus! Estou com o bônus! Soros! Salso, texki! Ainda pode acelerar enquanto a gente persegue essa galera aqui Então tá fora, mas eu tô perseguindo É então Ah, não tinha visto a mensagem do Ifrit A caravana tá do lado de fora da cidade A caravana nem da cidade não Se eu não matar ela, ela não vai sumir Ainda não vai sumir porque Tem uns outros que eu acho que vão fugir Mas Vamos ver Mas acho que quando a caravana perde a batalha Ela desaparece E aí Andrew, boa noite, tudo bem? Melhor agora Melhor agora? Ixi Seu dia deve ter sido uma merda então Hahahaha O senhor da caravana vai fugir Porque ele tá longe pra um baralho já Nem sei onde ele tá mano Tava que ele tá aqui, mas sumiu É isso que eu saio Tava que ele vai ter cedo Tava que ele vai se cuidar A CIDADE NO BRASIL